Aê! Abre a ala, abre a ala pra escala do momento aí, haha! DJ Max! Igual esse cara tá pra nascer, Senhora! Valeu, DJ Max! Aê! Aê, DJ Guina! Fala pra eles, porra! Pega, porra! Nós fudendo ela, gemendo, eu empurrando ela, gritando! Nós fudendo ela, gemendo, eu empurrando ela, gritando! Me chamando de safado, querendo me fregozando! Me chamando de safado, querendo me fregozando! Vai abrindo a boquinha, pra você beber leitinho! Pra você ficar fortinha, tu tem que engolir tudinho! Vem chupando tudinho, vem chupando tudinho! Se deixar cair uma gotinha, vai ganhar um cascudinho! Vai chupando tudinho, vai chupando tudinho! Se deixar cair uma gotinha, tu vai tomar cascudinho! Vem chupando tudinho, vem chupando tudinho! Se deixar cair uma gotinha, vai ganhar um cascudinho! Aquecendo, mexendo, vai! Da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da Olha como é que ela mexia o bom puto Olha como é que ela mexia o bom puto Abrí阿lava, abri ala a MPs apple do momento aí DJ Gina e DJ Max Essa é a dupla do barulho Não adianta Valeu DJ Max Aí, aí DJ Gina Fala pra esse porra Pega porra, nós fudendo ela gemendo, eu empurrando ela gritando Nós fudendo ela gemendo, eu empurrando ela gritando Me chamando de safado, querendo me ver gozando Me chamando de safado, querendo me ver gozando Vai abrindo a boquinha pra você beber leitinho Pra você ficar fortinha, tu tem que engolir tudinho Me chupando tudinho, me chupando tudinho Se deixar cair uma gotinha, vai ganhar um cascudinho Vai chupando tudinho, vai chupando tudinho Se deixar cair uma gotinha, tu vai tomar cascudinho Me chupando tudinho, me chupando tudinho Se deixar cair uma gotinha, vai ganhar um cascudinho Aquecendo, mexendo, vai Olha como é que vai ver, já mô f***